Isolado no porto do Recife, um navio com 609 pessoas, entre tripulantes e passageiros. A gente está vendo essas imagens que são ao vivo de lá, do navio Silver Shadow. Ele tem bandeira das Bahamas, no Caribe. O navio passou por outros portos do Brasil e a previsão é que saia hoje o resultado do exame feito em um dos passageiros do navio. Esse passageiro apresentou sintomas do novo coronavírus. Quem traz outras informações para a gente é Clarissa Góes. Oi, Gruberto. O porto do Recife segue funcionando normalmente. Apenas o cais onde o navio está atracado é que foi isolado. São 609 pessoas, entre passageiros e tripulantes. São todos estrangeiros que pegaram esse cruzeiro lá nas Bahamas. Aqui no Brasil, o navio passou por Santa Catarina, Rio de Janeiro. Pela Bahia, Salvador. Depois Salvador veio para cá. Chegou ontem aqui às 7 da manhã e deveria seguir viagem ontem mesmo, já à noite, para Fortaleza, no Ceará. Só que aconteceu o seguinte. No momento do desembarque dos passageiros aqui, um turista canadense de 78 anos passou mal. Os sintomas, inicialmente, pareciam com os sintomas de um infarto. Só que aí, uma equipe do SAMU foi chamada e avaliou que os sintomas eram semelhantes aos sintomas do novo coronavírus. O idoso estava com tosse, febre, estava com dificuldade para respirar. Então, foi levado para um hospital particular do Recife. Lá, ele passou por exames e está aguardando o resultado desse teste. A Anvisa disse que até que esse teste seja divulgado o resultado, o navio deve ficar retido aqui no Porto. A Secretaria Estadual de Saúde está acompanhando o trabalho da Anvisa.